TVC, a TV do Correio da Manhã. 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 Secretaria de Educação diz que assunto da criança esquecida em SEI é passado. E mais, equipamentos de caça são apreendidos e 11 pássaros resgatados de cativeiro em Nova Friburgo. Agora, no Correio do Correio da Manhã. Chegamos, então, com muita informação, a gente vai direto para o nosso Correio Petropolitano, ver o que é destaque nessa edição de final de semana. Pois é, na linha vermelha, cenário sucessório de 2026 no Rio muda com demonstração de força do União Brasil. Está na página 3, na coluna Magna Vita. E olha, gente, tem um especial no nosso jornal desse final de semana, caderno especial ali, páginas 17 a 24. Petrópolis comemora seus 181 anos. A cidade imperial contada por quem escreve a história da cidade todos os dias durante o ano todo. Você confere lá. Bacelar assume novo partido e passa a ser um político nacional, também é um dos destaques da coluna Magna Vita. Abandono de incapaz é investigado, está lá na página 12. E tem muito mais, ó, cesta básica, cara nas capitais. Está falando como está a corrida eleitoral nas cidades brasileiras. E tem também os destaques do nosso segundo caderno. Pois é, ainda tem a nossa segunda página, temos lá os editoriais, como sempre, né? Hora de sabermos lidar com as diferenças. Depois, falta de criatividade no terror dos EUA, dos Estados Unidos, né? E, é claro, tem a coluna Magna Vita com os adiantamentos políticos, o cenário no Rio de Janeiro, no país e nos estados aí, nas principais capitais. E, é claro, Pinga Fogo sempre traz aquela pitada ali, né? Do que está acontecendo na política nacional, municipal, estadual. Você confere na nossa página 3. Alguma nota daqui hoje? Tem duas notinhas daqui de Petrópolis. MDB Petrópolis. O Austin Reis, presidente do MDB do Rio, vai conduzir um encontrão com os pré-candidatos a vereador em Petrópolis. A sigla vai apresentar os nomes que pretendem representar o partido na Câmara Municipal. O encontrão estava previsto para este mês, mas acabou sendo adiado. Atualmente, quem representa o MDB no Legislativo de Petrópolis é o vereador Dudu, que está com passe sendo leiloado. E aí, logo depois, leilão. Por falar em leilão, as novas secretarias criadas às pressas pelo governo de Petrópolis, pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, no final do ano passado, estão sendo leiloadas a quem der apoio mais vantajoso. Olha aí. Olha só. Agora a gente começa a ver o que realmente é. Na última semana, Bom Tempo, do PSB se reuniu com dirigentes do PV, PCdoB, PT, PSD, PSDB e avante. Em breve, sai o nome do beneficiário que vai assumir a Secretaria Municipal de Direitos e Políticas das Mulheres e também Secretaria Municipal de Economia, Solidária, Trabalho e Renda. É isso, gente. Povo petropolitano, fiquem de olho em quem você vai votar nas próximas eleições, né? Exato. As secretarias aprovadas com o apoio dos vereadores no apagar das luzes de 2023, até agora não serve para nada. Até agora não serve para nada. Mas agora está servindo para fins eleitoreiros, moeda de troca que vai sair do seu bolso. Presta atenção, gente. As eleições chegando, você de Petrópolis, de Teresópolis, de Nova Friburgo, de qualquer cidade. Veja bem o trabalho das pessoas que já estão no cargo, aquelas pessoas que querem assumir algum cargo. Esse ano a gente vai ter aí a eleição para prefeito, né? Eu estou falando agora do âmbito municipal, para prefeito e vereadores, né? Então prestem atenção, porque isso tudo volta em benefício para você. Exatamente. Se você, se a população escolhe mal, a população não tem o retorno esperado. Então veja como estão as pessoas que estão no cargo e aquelas pessoas que também querem entrar. Exatamente. É isso aí. Gente, aí a gente dá aquele salto no nosso jornal, a gente vai lá para a página 10, antes, porque a gente vai falar de uma ação que ocorreu no Rio de Janeiro. Ontem, né, o governo aí do estado trabalhando junto com o INEA, resgataram mais de 40 animais silvestres. A operação da Secretaria de Meio Ambiente foi em Vargem Grande, já com direito aí na imagem, né? Está na tela aí, eu vou pedir para deixar grande. Já com direito ao novo secretário em Poçado, semana passada, ex-prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, junto na ação. E a gente, claro, tem matéria sobre isso para falar para você, não é, Roberta? Pois é, porque a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e o INEA, esses dois órgãos resgataram mais de 40 animais silvestres lá em Vargem Grande, no Rio. A ação que recuperou araras, como vocês viram aí nas fotos, tucanos, macacos e até pavões, contou com a ajuda do Comando de Polícia Ambiental e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. O governo do estado do Rio de Janeiro resgatou mais de 20 aves de diferentes espécies, mantidas em um sítio em Vargem Grande, durante uma operação conjunta que reuniu as Secretarias de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, de Polícia Militar e de Polícia Civil, além do Instituto Estadual de Ambiente, o INEA, na quinta-feira. O dono do sítio onde estavam os animais foi detido e autuado por crimes ambientais. É justamente para coibir, para diminuir esse crime tão grande contra a fauna, que é capturar, prender e comercializar animais silvestres. A ação contra a caça e o tráfico de animais aconteceu em Vargem Grande, na capital fluminense. A operação aconteceu após um extenso trabalho de inteligência e estratégia, desenvolvida pelos policiais e técnicos dos órgãos. O homem preso na ação também foi multado em 14 mil reais pelo cativeiro ilegal de animais silvestres. O responsável foi autuado ainda por construção em área de preservação permanente e captação irregular de recurso hídrico, o que gerou outra multa de aproximadamente 24 mil reais. Ao todo foram resgatados 24 animais nativos, 5 araras, 8 tucanos, 8 jabutis, 2 papagaios, 1 maritaca e 2 macacos pregos. Os técnicos também recolheram 17 espécies exóticas, como os 5 ringneck, 4 tigres d'água, 1 pavão, 1 pombo, 1 rosela e 2 calopsitas. Pegamos aqui cerca de 30 a 40 animais silvestres presos. O dono apresentou uma documentação que nós já analisamos, uma documentação falsa. É importante mostrar que isso é crime, comercializar, prender e capturar animais silvestres. Isso é crime e ir da prisão. Os animais resgatados passarão por avaliações e pelos cuidados veterinários necessários para que tenham condições de retornar à natureza com a saúde restabelecida. Olha, gente, o pavãozinho. É crime, é isso, tem que ser preso, não tem essa. Gente, não dá, né? Depois daquela feira ali de acari que foi fechada, tinha comercialização de animais, agora o governo do estado, diversos órgãos trabalhando para coibir aí esses sítios, esses lugares que deixam os animais presos para comercialização ilegal deles, como a gente viu ali na palavra do secretário de meio ambiente, falsa documentação, né? Então, fica aí o escândalo aberto para mostrar como é fácil imprimir uma documentação falsa ali. Então, claro, os órgãos têm que dar em cima, os órgãos de fiscalização. Agora sim, a gente dá aquele saltozinho lá para a nossa página 12, porque a gente vai relembrar aqui rapidinho, só o caso daquele CEI, né, daquela escola, o Centro Educacional Infantil Irineu Marinho, lá em Correias, que semana passada foi aí alvo, alvo não, né? Foi colocado na mídia como aquele escândalo da criança esquecida. E é claro, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque foi anunciado pelo Correio, né, aquela notícia, e aqui a Prefeitura, olha só, Prefeitura Soube de Bebê Esquecida pelas redes sociais. Gente, como? Me diz como. Pois é. A Polícia Civil investiga como abandono de incapaz em creche municipal, mas a gente também tem uma reportagem sobre isso, porque uma semana após o caso da criança de apenas seis meses ser esquecida no CEI, ou seja, Centro de Educação Infantil Irineu Marinho, lá em Correias, aqui em Petrópolis, denúncias encaminhadas ao Correio da Manhã, dão conta de que a Secretaria de Educação foi até a unidade para informar que o assunto era passado. Eu vou repetir. A Secretaria de Educação foi até a unidade escolar, o CEI, para informar a quem estava lá que o assunto era passado. Vamos ver essa reportagem. A denúncia chegou à equipe do Correio Petropolitano por meio de ex-educadores que atuavam na unidade. Maitê, de apenas seis meses, foi esquecida no Centro de Educação Infantil Irineu Marinho na última quarta-feira. Logo após o ocorrido, educadores da unidade denunciaram as condições precárias de trabalho. Entre os problemas denunciados pelos ex-funcionários do Irineu Marinho estão, por exemplo, falta de apoio psicológico, horários de trabalho acima do permitido e ofensas por parte da diretora da unidade com os colaboradores. A gente não tem ninguém a recorrer. Ninguém a recorrer, entendeu? Agora, lá dentro do Irineu Marinho, eles colocaram o pessoal da Secretaria de Educação e estão falando para morrer o assunto porque já aconteceu, já passou a vida nova e vão embora. Só que não é assim. Os funcionários estão passando pressão psicológica, os funcionários estão na exaustão, eles estão pedindo ajuda. Não é mais para a diretora, é para a inspeção. E aí, o que vai ser feito? Após a denúncia, a vereadora Júlia Casamasso compartilhou nas redes sociais um vídeo que alerta para a melhoria das condições de trabalho dos educadores. Esse fato precisa ser muito bem apurado porque nossas crianças precisam estar seguras e bem cuidadas nas escolas e nas creches. Mas, por outro lado, é essencial pensar em melhores condições de trabalho para os profissionais de educação e em estratégias para evitar esse tipo de ocorrência. O Centro de Educação Infantil Irineu Marinho conta com 30 educadores e, após o ocorrido, a educadora responsável por Maitê foi exonerada e um boletim de ocorrência foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Se não for feita uma denúncia séria ao Ministério Público para ele entrar no caso, o assunto cai por terra e fica esquecido. Nós aqui não vamos deixar esquecer não, viu? Podem apostar, viu Secretaria de Educação? Não é passado, não. Parece até em tom de ameaça isso, né? A Secretaria de Educação ir à unidade e falar Olha, gente, isso é passado? Parece em tom de ameaça. E aqui no nosso Correio Petropolitano traz ainda que a Prefeitura soube desse caso pelas redes sociais. A situação ocorreu na última quinta-feira, dia 7, né? E a Secretaria de Educação só teve ciência do fato à noite, através da publicação da mãe na internet. Após conhecimento, uma funcionária da Prefeitura fez um registro de ocorrência na tarde de sexta-feira, dia 8, no dia seguinte ao ocorrido, lá na Delegacia de Polícia do Retiro, aqui em Petrópolis. A Polícia Civil segue investigando o caso. Outra providência tomada pela Prefeitura foi exoneração, como a gente viu na reportagem do Richard, mas a Polícia Civil está investigando como abandono de incapaz, lá na creche municipal. Então a polícia investigar já é uma coisa muito importante, né? Exatamente. Gente, ainda no nosso jornal, só para a gente relatar aqui, que lá nas nossas páginas 17 a 24, tem aquele nosso especial, Petrópolis comemora aí 181 anos, é nesse sábado, aniversário da cidade, né? Então aqui a gente tem um especial relatado pelas mãos aí de quem realmente escreve sobre a cidade e faz a história dela acontecer todos os dias. Já está aí a nossa página, é belíssima essa imagem da Catedral, né? Está um caderno lindo, está um caderno lindo. Está maravilhoso, várias fotos da cidade espetaculares para você conferir, claro, no seu jornal Correio Petropolitano. Desse final de semana, vai até as bancas, gente, compra para guardar essa edição que está espetacular, viu? E aí tem muito mais, tem página de opinião especial ali, dizendo sobre o patrimônio histórico que nasceu após quatro anos da fundação da cidade imperial. Falando do Quilombo da Tapera, né? Isso, isso, é importantíssimo. Que é uma história centenária de resistência em solo petropolitano. Então lá para os distritos nós ainda temos um quilombo que resiste, né? A esse vucu-vucu da sociedade que é o Quilombo da Tapera. Então a gente fala no nosso especial sobre esse Quilombo da Tapera, sobre esse centenário, como as pessoas vivem lá. E tem muito mais nesse caderno especial. Nossa, na página 21 aqui, voltando a passado, Petrópolis completa 181 anos de história, mostrando um mapa da cidade antigo, fotos antigas da cidade. Você vai fazer uma viagem no tempo vendo essas páginas. E é claro, um contraponto com o que acontece no hoje, né? Aqui na nossa cidade de Petrópolis. Então confere, vá até as bancas, compra o jornal, vai ser muito bacana você fazer essa viagem com a gente. Ainda tem muito mais no nosso jornal, claro, tem segundo caderno, tem página nacional, internacional. Todos os destaques você confere aí, ó. Correio Petropolitano.com.br. E se quiser ficar ao vivo com a gente, sabendo as informações durante o dia, as atualizações, tvc16.com, gente. Gente, tem uma parte muito bacana lá na página 23, o amor pela cidade é o que os torna Petropolitanos. falando de personalidades daqui da cidade, que contam histórias que remetem à paixão pela cidade. Então vale a pena conferir no site ou ir às bancas adquirir o nosso exemplar. Tá muito bacana. Tá muito bacana mesmo. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, olha aí, o André tá mostrando, né? Muito legal, muito legal. E a gente faz agora um rápido intervalo. E na volta, você vê que Enel Rio dá descontos de até 50% na renegociação de dívidas. E você vai ver também o nosso giro do esporte. Tem muita coisa acontecendo lá no mundo da bolinha, das bolonas, né? A gente vai conferir já já o Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também tá investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Você sabe o que é jejum intermitente? O método oferece vantagens para a saúde, mas requer atenção entre os adeptos. A nossa equipe conversou com uma nutróloga que quebrou alguns tabus sobre esse tema. O controle do peso corporal e a promoção da saúde vem ganhando diversas abordagens ao longo do tempo. Entre as mais comuns, o jejum intermitente se destaca como uma solução eficaz para a melhoria da saúde metabólica. Segundo médicos especializados, o método, que alterna períodos de jejum com momentos de alimentação, oferece uma série de vantagens, mas também requer atenção a certos cuidados. De acordo com a Natália Ventura, médica especializada em nutrologia e endocrinologia, entre os principais benefícios do jejum intermitente estão a perda de peso, melhora da saúde metabólica, simplificação do planejamento de refeições e redução da pressão arterial. Ele consiste basicamente em intercalar períodos de jejum com períodos de alimentação. O que é muito importante entender é que quando você está se alimentando, você precisa de nutrientes e vitaminas que supram aquele período que você vai ficar em jejum no dia. E para isso você precisa de uma dieta equilibrada. Então, por isso que é muito importante você fazer o acompanhamento com o profissional que vai montar um cardápio para você específico para a sua necessidade. Em um recente estudo, pesquisadores da Universidade de Adelaide e do Instituto de Pesquisa em Saúde e Medicina do Sul da África destacaram que o jejum intermitente pode ser mais eficaz para a redução de riscos da diabetes tipo 2 do que uma dieta convencional de redução calórica. Participantes do estudo, que seguiram a metodologia, demonstraram maior sensibilidade à insulina e à redução de lipídios no sangue. Ainda segundo a médica, tanto nos dias normais quanto nos dias de jejum, é importante que os adeptos mantenham refeições nutritivas e equilibradas, garantindo a adequada ingestão de nutrientes como vitaminas e minerais. É importante entender também que este procedimento não é o recomendado para todos e que deve ser praticado sempre através do acompanhamento de um profissional habilitado. É um método eficaz, mas ele não serve para todo mundo. Gestantes, lactantes, idosos, pacientes diabéticos tipo 1 que usam insulina ou que tem até pacientes, ou até que tenham diabetes tipo 2, mas que também usam insulina, não tem indicação de fazer esse tratamento. Opções como incluir ovos, frutas e iogurte natural no café da manhã, ou até mesmo vitaminas de frutas com adição de aveia e proteína em pó, além de evitar a adição de açúcar ao café, são algumas sugestões práticas para facilitar a adesão ao jejum intermitente. Uma dica interessante é, se você quer praticar o jejum, se você pode praticar o jejum, opte sempre por fazê-lo à noite. Por quê? O período noturno é a hora que a gente tem um gasto calórico menor. Então, se a gente se alimentar menos, é mais interessante a gente fazer isso à noite. Porque se você comer à noite, você vai gastar menos calorias, então, consequentemente, você vai aumentar o peso. Gente, olha só, na tarde dessa quinta-feira, a Polícia Federal, com o apoio de policiais militares do Segurança Presente, prendeu em flagrante uma mulher na agência dos Correios do Meier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por tentar receber um computador mediante uso de documento falso com o nome da verdadeira destinatária. Olha só como é que o povo é, gente. A Polícia Federal já investigava o esquema de recebimentos por meio de fraude, sendo que a mulher já havia retirado notebooks em outras localidades postais. A investigação prossegue para identificar e prender os demais membros do grupo criminoso que possui ramificações em São Paulo, de onde são remetidas as encomendas visadas pela quadrilha. Pois é, a ocorrência foi encaminhada para a superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, onde a fraudadora permanecerá aí presa para a adoção das medidas legais decorrentes da prisão em flagrante. Que coisa, né? E vai ter um esquema grande por trás disso, para ser investigado. E o Tribunal de Contas da União recomendou celeridade para a realização de uma nova licitação para a rodovia Washington-Louis, também conhecida como BR-040. Com isso, uma nova licitação pode ser realizada ainda este ano. A recomendação do Tribunal de Contas da União foi realizada após a análise solicitada pelo Ministério Público Federal, que apontava possíveis irregularidades nos reajustes tarifários realizados pela concessionária entre 2014 e 2016. Após o lançamento do processo de otimização contratual realizado pelo governo federal, a CONSER poderia continuar com a concessionária por mais 15 anos. No entanto, dependia do aval do Tribunal de Contas da União. Com a recomendação para a celeridade das licitações, uma nova licitação para o trecho deve ser realizada ainda neste ano pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Em agosto de 2023, o Ministério do Transporte já havia publicado no Diário Oficial da União a portaria 848 de 2023, que determinava as novas regras para as concessões das rodovias. Na época, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, informou que o trecho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais não se encaixava na diretriz da remodelagem, uma vez que foi objeto de disputas judiciais. No entanto, agora o Ministério do Transporte visa incluir a negociação para a revisão desses contratos já existentes. A pasta deve investir R$ 232 bilhões para a revisão dos contratos. E, gente, olha só, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES terminam nesta sexta-feira. Neste ano, o fundo está ofertando mais de 112 mil vagas. Os interessados no FIES devem entregar toda a documentação necessária até esta sexta-feira. Para se inscrever no FIES, é necessário que o estudante tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e possua renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Neste ano, o FIES disponibiliza 112 mil 168 vagas para financiamento de cursos superior. Dessas vagas, mais de 67 mil são destinadas para o processo seletivo do primeiro semestre. O edital traz novidade com reserva de vaga para o que é chamado de FIES social, com reserva de 50% das vagas de cada edição do fundo para estudantes inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. A Enel Distribuição Rio está oferecendo descontos de até 50% na renegociação de dívidas. Os clientes da empresa vão ter até o dia 31 de março para negociar as dívidas com desconto no pagamento à vista. Por conta do Dia do Consumidor, celebrado nesta sexta-feira, dia 15 de março, a Enel Distribuição Rio iniciou uma campanha exclusiva de renegociação para seus clientes. A iniciativa tem por objetivo oferecer condições especiais para regularização de débitos e proporcionar uma oportunidade única de pagamento das contas atrasadas. A campanha estará vigente até o dia 31 de março. Para participar, é preciso que o cliente possua pelo menos uma fatura com mais de 180 dias de atraso. A campanha vai até o dia 31 de março e abrange todos os clientes que têm pelo menos uma fatura com mais de seis meses de atraso. A oferta oferece descontos de até 50% na dívida atualizada no pagamento à vista. Os interessados em aderir à campanha podem procurar as lojas, o call center, cobradores e até mesmo o feirão limpa-nome do Serasa. Nas lojas de atendimento da distribuidora, além do desconto, o consumidor poderá escolher o pagamento no cartão de crédito em até 21 vezes. No site da Enel, é possível visualizar as unidades que estão habilitadas para esta modalidade. A modalidade para pagamento parcelado na conta de energia permanece disponível nas condições de 10% de entrada, mais sete parcelas com juros de 1% de financiamento. O cliente terá 50% de desconto em cima da dívida atualizada e esse saldo poderá ser parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito se negociado em loja. O cliente também tem a opção de fazer a negociação através da nossa central de atendimento no 0800 28 00 120. A Enel Distribuição Rio atende a 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de mais de 32 quilômetros quadrados. A região metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. E olha, a Receita Federal divulgou na última semana as novas regras para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, com o ano base 2023. Mas aí tem as mudançazinhas, né gente? Olha só, a declaração pré-preenchida vai trazer aí mais dados ao contribuinte. E o prazo de entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física em 2024 começa nesta sexta-feira, dia 15, e segue a dia 31 de maio. A Lei nº 14.663, de 2023, alterou a tabela progressiva anual e as variações nos limites de valores nas regras para a inclusão de dependentes da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Com as novas regras, ficam isentos de apresentar a declaração os contribuintes que receberam até R$ 24.511,92, no ano passado. A entrega da declaração será obrigatória para quem recebeu em 2023 rendimento acima de R$ 30.639,90. O limite anterior era de R$ 29.559,70. Nesse ano, é importante que você, contribuinte, fique atento a reunir a sua documentação, ter os seus informes de rendimento, ou seja, o que você recebeu, ter os seus comprovantes de despesa, e aí as despesas médicas, as despesas de construção, toda essa parte, essa comprovação é, de fato, bastante importante. Tá certo? Reúna isso tudo, busque um profissional, se você tiver dúvida no preenchimento, para que não tenha nenhum erro, não tenha nenhum problema. Segundo a Receita Federal, com as novas alterações, cerca de 4 milhões de contribuintes não serão mais obrigados a declarar o Imposto de Renda Federal. Com o intuito de ajudar a população, a Receita criou um bote interativo, que vai facilitar o contribuinte a saber se ele é obrigado ou não a declarar o Imposto de Renda. A nova ferramenta estará disponível para download a partir do dia 15 de março. É importante destacar aqui a obrigatoriedade, e aí o principal aspecto é o rendimento anual. Então, se você recebeu mais de R$ 30.639,90 no ano de 2023, já que é o exercício, perdão, é o ano calendário da declaração, a gente está fazendo 2024, mas ele se refere a 2023. Então, se você recebeu um valor acima desse, você é obrigado a fazer o seu Imposto de Renda. Para quem não entregar a declaração dentro do prazo fixado, está sujeito a multa mínima de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido. Quem optar pela declaração simplificada terá um desconto de 20% na renda tributável, limitado a R$ 16.754,34, mesmo o valor do ano passado. Caso o contribuinte não opte pelo desconto padrão, o valor da dedução do dependente permanece em R$ 2.275,08. O mesmo ocorre com o limite anual das despesas com instrução como educação, que ficou em R$ 3.561,50, e a isenção para maiores de 65 anos. Em relação às despesas médicas, as deduções continuam sem limite. E agora uma novidade. A partir desta sexta-feira, os boletos bancários que foram pagos até 1h30 da tarde poderão ser compensados no mesmo dia. Quem traz as informações é a nossa repórter, Rafaela Cordeiro. O boleto bancário, um dos meios de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, vai ganhar agilidade em seu processamento. A partir desta sexta-feira, os boletos bancários pagos até 1h30 da tarde poderão ser compensados no mesmo dia. O prazo de liquidação da cobrança no mesmo dia é conhecido como D mais zero. E de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, os boletos pagos após 1h30 da tarde continuarão com a liquidação de um dia útil, que é conhecido como D mais um. A medida terá impacto somente para o credor, ou seja, aquela pessoa que vai receber o dinheiro. A medida não muda em nada para aquelas pessoas que estiverem pagando o boleto. Mas no caso do e-commerce, por exemplo, a Febra Bram acredita que vai haver vantagens tanto para os compradores quanto para os clientes, que poderão ter o processo de entrega agilizado, tanto para mercadorias quanto para serviços. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. A gente começa o nosso Giro do Esporte de hoje com a notícia de que a FIFA confirma o Brasil como candidato à sede do Mundial Feminino de 2027. O país compete com duas candidaturas conjuntas, a da Europa, Alemanha, Holanda e Bélgica, e da América do Norte, Estados Unidos e México. A votação será no dia 17 de maio no Congresso Anual da FIFA. Gente, no handball o Brasil perdeu para a Eslovênia e se complica aí no pré-olímpico. A seleção masculina perdeu em partida de estreia por 27 a 26. Foi apertado, viu? Jogo bom. Agora o Brasil precisa vencer o Bahrein nessa sexta-feira para manter vivo o sonho da vaga na Olimpíada. Lembrando que em 2016 o Brasil foi campeão olímpico aqui no Brasil. Vamos de remo agora, tá? Brasileiros avançam em primeiro aí nas classificatórias do pré-olímpico de remo. Lucas Vertem avançou para a SEMI com o segundo melhor tempo e Beatriz Tavares foi direto à final para a disputa da vaga olímpica. Tomara que os dois passem e a gente tenha mais gente aí nessas Olimpíadas para trazer medalha. E olha isso agora. Um ataque de abelhas forçou a interrupção do jogo entre Alcaraz e Zeverev em India Wells. O exame, o enxame, perdão, dos insetos atacou os atletas e o árbitro e forçou aí a evacuação da quadra e suspensão da partida por aproximadamente uma hora. Mas isso não impediu a vitória de Alcaraz que venceu o alemão por 2x7 a 0 em India Wells. Já pensou? Você está lá vendo uma partidinha de tênis, tudo certo e de repente um enxame de abelhas. Imagina, gente. Olha que perigo, né? A gente vai falar de remos agora, coletes, canoas e um sonho de conquistar o ouro olímpico. Um grupo aí de 17 alunos da rede estadual de ensino está classificado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Canoa Havaiana, que será disputado no dia 13 e 24 de agosto desse ano no Havaí. Moradores de comunidades do Rio, os estudantes fazem parte do programa Forças no Esporte, promovido pelo Centro de Educação Física e Almirante Adalberto Nunes da Marinha, localizado na Penha, zona norte do Rio. Enquanto o circuito de provas de canoa havaiana do estadual e do brasileiro não começam, os integrantes aí colocam em prática os ensinamentos aprendidos na praia de Boa Viagem em Niterói, programa da Marinha aí, trazendo frutos, viu? Tomara que eles consigam a classificatória aí para as Olimpíadas em 2024. Gente, esse é o Giro do Esporte, fica por aqui. A Vistoria Técnica para Instalação de Radares Meteorológicos na região serrana. E olha, também tem em meio ao caos no transporte público de Petrópolis, CPTRANS pinta faixa de travessia para cães no centro de Petrópolis. Uma ação boa, viu? É, até que enfim, uma ação boa da CPTRANS. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do Estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial. O nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. O INEA vai fazer uma vistoria técnica para a instalação de radares meteorológicos na região serrana do estado do Rio. O anúncio foi feito pelo secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, em reunião com promotores do Ministério Público do Rio. De acordo com o secretário do Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, a prioridade neste momento é acelerar as medidas de prevenção para diminuir o impacto das chuvas na região serrana. E entre as medidas está a instalação de dois radares meteorológicos que vão trazer mais precisão nos alertas de chuva. A previsão é que um dos equipamentos seja instalado em Petrópolis e o outro entre os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis, de acordo com uma análise técnica. O secretário anunciou ainda que a formalização de um protocolo de intenções referente às ações de prevenção que deverá monitorar outras cidades da região serrana. Ana Beatriz Tomás, de volta ao estúdio. Gente, olha só, em cumprimento da Operação Átria, que visa combater a violência contra a mulher, policiais civis da 16ª DP, Departamento de Polícia, prenderam um homem na tarde desta quinta-feira contra quem havia um mandato de prisão preventiva por lesão corporal grave. Está aí as imagens, né? O crime ocorreu na estrada José Xavier Camboté, em secretário, Petrópolis, no dia 18 de 2 de 2024, à tarde, quando o homem deu aí um soco no olho esquerdo da sua ex-companheira. Esse agressor possui histórico de abuso de álcool e violência também. Já havia agredido a vítima em outro, em outubro de 2021, com um soco na boca, chutes nas pernas e um soco na barriga. E nessa ocasião, a vítima estava grávida de dois meses. Meu Deus, hein? Essa agressão teve início depois que o homem deu uma palmada na filha do casal, que na época tinha apenas três anos de idade. Esse homem está à disposição da justiça agora. Eu espero que agora fique preso, né? Exatamente. 300 acusações, um monte de agressão e ainda estava solto. Fica difícil assim. Uma denúncia feita ao Linha Verde sobre caça ilegal de animais levou policiais militares do Comando de Polícia Ambiental, nesta quinta-feira, ao município de Nova Friburgo, na região serrana, onde apreenderam armadilhas, armas utilizadas para caça, além de 11 pássaros da fauna silvestre brasileira, que eram mantidas em cativeiro. Os policiais lotados na unidade de policiamento ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, responsáveis pela averiguação das informações, procederam à zona rural da cidade, na localidade conhecida como Estrada de Baixo da Fazenda Rio Grande, onde, de acordo com uma denúncia, residia um homem que instalava redes e outras armadilhas para capturar pássaros. Ao todo, foram apreendidos na ação cinco colheiros, seis azulões, oito redes de pesca, quatro apitos de caça, três armadilhas de captura, sete trabucos e onze gaiolas. Todos os materiais foram recolhidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nova Friburgo para o registro de ocorrência. Desde o início do ano, o programa Linha Verde já cadastrou cerca de 50 denúncias sobre crimes ambientais no município serrano, sendo nove relativas à guarda e comércio de animais silvestres e duas sobre caça ilegal de animais. Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar para o telefone no DDD 21 2253 1177 e para o 0300 253 1177, ambos com o WhatsApp. E é possível denunciar ainda pelo site discdenuncia.org.br. Durante uma fiscalização realizada no Parque Cremeria, em Petrópolis, o vereador Eduardo Dubloque flagrou aí focos de mosquito no espaço de lazer que é utilizado por centenas de metropolitanos todos os meses. Após a fiscalização, o parlamentar acionou a prefeitura para que seja feito aí o combate ao Aedes aegypti. O Parque Cremeria, que fica no bairro Independência, em Petrópolis, foi fiscalizado pelo vereador Eduardo Dubloque. No local, ele flagrou uma situação alarmante. Focos de mosquito da dengue proliferando em áreas abandonadas. O cenário, descrito como de alto risco, revelou a presença de mosquitos transmissores de doenças como a dengue, a zika e a chikungunha. O governo precisa ser exemplo. Como que o prefeito, que é médico, vai pedir para a população combater a dengue e o próprio governo, o próprio prefeito, não tem a capacidade, a competência de administrar um parque cheio de focos. Pô, gente, pelo amor de Deus! Nas instalações do parque, tanto na piscina interna, quanto na piscina externa, foram identificados focos de água parada, que é ideal para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Além disso, os pedalinhos que estavam abandonados acumulando água também foram fonte de preocupação para o vereador. Diante da gravidade da situação e do crescente número de casos de dengue na cidade, que já ultrapassaram a marca de mil prováveis casos, Eduardo Dubloque enviou um ofício à Prefeitura de Petrópolis exigindo medidas urgentes de prevenção no local e um reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o município. Quando o governo não tem moral para cobrar da população, eu sou obrigado a entrar em ação para cobrar do governo, que é o meu papel. O meu papel não é ser funcionário do prefeito. Eu sou vereador, vereador é fiscalizador. Então a Prefeitura de Petrópolis tem que tomar vergonha e fazer a sua parte, porque a população tem lutado para fazer a dela. A gente está vendo que as UPAs estão lotadas. Eles querem esperar o quê para começar a se mexer. Pois é, a nossa equipe também procurou a Prefeitura de Petrópolis em busca de um posicionamento, mas até o fechamento da nossa edição não obtivemos retorno. E quem buscou atendimento no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, na última quarta-feira, precisou esperar e muito. Isso porque a unidade está enfrentando um cenário de superlotação no setor de emergência de pacientes do SUS. A informação foi confirmada pelo hospital. A informação foi divulgada na quarta-feira. O setor de emergência para atendimentos do SUS, o Sistema Único de Saúde do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, está superlotado, afetando os atendimentos da unidade. A cidade, que tem 78.345 mil habitantes, vive um surto de dengue. Em 2024, foram mais de 1.090 casos e uma morte confirmada pela doença, segundo os dados do Ministério da Saúde. De acordo com o hospital, as macas e os leitos de UTI já estão sendo utilizados. E por isso, a unidade pede que a população só procure o hospital vinculado aos atendimentos de emergência do SUS em casos de extrema urgência, visto que os critérios para os atendimentos são realizados de acordo com a classificação da gravidade clínica. Por meio das redes sociais, o secretário de Saúde de Três Rios informou que pretende ampliar o número de leitos na cidade, mas não informou quando essa ampliação será realizada. Junto com a Secretaria Estadual de Regulação, estamos trabalhando para regular esses pacientes para a rede referenciada e necessária para todo o atendimento da população. e venho enfatizar que 30% dos atendimentos que hoje estão na porta de entrada na rede de urgência e emergência do hospital são de pacientes de outros municípios. Em nota, o hospital ainda informou que os atendimentos sem gravidade devem ser realizados nas unidades básicas de saúde, as UBSs, e unidades de pronto atendimento à UPA de Três Rios. Nós questionamos a Prefeitura de Três Rios sobre os atendimentos e a garantia deles à população, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E olha, apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na comunidade do Morro do Ney, Lorém Petrópolis, Balotelli foi preso durante uma ação do 26º Batalhão da Polícia Militar nesta quinta-feira. Confira. Na manhã desta quinta-feira, uma ação coordenada pelo 26º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um dos principais líderes do tráfico de drogas na comunidade do Ney, Lorém Petrópolis. O homem, conhecido como Balotelli, foi detido pelas autoridades em uma operação que também levou à captura do comparsa. Além das prisões, a polícia apreendeu uma quantidade significativa de drogas durante a operação. A quantia de entorpecentes apreendidos ainda não foi divulgada. A ação policial está em curso e os detidos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde vão ser realizados os procedimentos legais pertinentes ao caso. E olha só, gente, mesmo diante da crise do transporte público em Petrópolis, ontem, quem circulou pela cidade pôde acompanhar uma iniciativa, no mínimo curiosa, promovida pela CP Trans e acompanhada de perto pelo secretário da pasta, Tiago Damasceno. Foram pintadas dezenas de patinhas de cachorro em uma faixa de pedestre localizada na rua Paulo Barbosa. Pois é, a ação foi intitulada como Pata Destre e tem o objetivo de trazer travessias especiais para cães na cidade. Vamos conferir. Mesmo diante do caos que os petropolitanos vêm enfrentando com o transporte público na cidade, a CP Trans, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, realizou a ação Pata Destre, pintando várias patas de cães em uma faixa de pedestres na rua Paulo Barbosa, avenida de grande circulação e principal via de acesso ao terminal rodoviário do centro da cidade. Segundo Tiago Damasceno, presidente da companhia, o objetivo da ação é conscientizar a população de que cães também fazem parte do trânsito. A ideia do projeto é que ele traga uma conscientização para um trânsito que seja mais consciente da existência dos animais dentro do nosso trânsito e que, principalmente, o motorista sempre quer avistar um animal atravessando ou presta a atravessar uma via para que ele tome cuidado. Independente do transporte público, a gente também cuida do trânsito, cuida da fiscalização dos táxis, cuida de toda a sinalização da cidade, dos abrigos de ônibus e também do trânsito. Então, nesse sentido, é uma ação importante que a gente bem não pode deixar de lado. Durante a ação, uma protetora de animais se apresentou ao secretário e à equipe do Correio da Manhã como criadora e idealizadora do projeto. Nós estamos aqui com a senhora Evana Bezerra, que se apresentou como a criadora do projeto e da ideia e, segundo ela, desde 2023, ela já levou e levantou essa ideia para a CP Trans. Boa tarde, exatamente. No dia 14 de julho de 2023, eu perdi uma cadela e, na frente da CP Trans, atropelamento, eu fiquei muito triste como protetora de animais e tomei a decisão, nesse mesmo dia, de pedir autorização da prefeitura, junto à CP Trans, a pintar as ruas com as patinhas. e dei entrada no dia 14 de julho de 2023 e somente agora foi aprovado. E eu cheguei a comentar com pessoas no Rio de Janeiro que estavam me apoiando e, graças a Deus, hoje não queria que fosse nessa época de política porque eu não sou candidata a nada. Meu trato é junto com o animal porque quando a gente perde um bicho é muito triste, ainda mais no trânsito. E foi por esse motivo que eu tomei a atitude de fazer o projeto Patinhas na Rua. Ainda nesta quarta-feira, dois veículos da aviação Petroita quebraram. Um deles, que faz a linha 462 do bairro Alto Pedro Ivo e que recentemente causou acidente no bairro devido à falta de freio, apresentou hoje problemas na embreagem do veículo. O outro faz a linha Independência via Alto da Serra e quebrou na Rua Doutor Saerpe em uma curva. Ambos os veículos estão com licenciamento atrasado desde 2019. Pois é. Vamos à nossa previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que em Nova Friburgo a previsão para sexta-feira é de céu com muitas nuvens sem possibilidade de chuva isolada. A tendência é uma elevação na temperatura com mínima de 14 e máxima de 30 graus. Teresópolis segue pela mesma linha. O céu ficará tomado pelas nuvens durante toda a sexta-feira. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, a previsão é de céu nublado do período da manhã até a noite. O município pode esperar por temperaturas um pouco acima da média, com mínima de 17 e máxima de 32 graus. Agora vamos para o sul do estado. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu encoberto pelas nuvens durante toda a sexta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. A previsão para a partida do Alferes é de céu nublado, com poucas aberturas de sol ao longo do dia. O município pode esperar por elevação na temperatura, com mínima de 18 e máxima de 34 graus. E para você que pretende sair entre os rios e está com medo da chuva, não precisa se preocupar, porque não há previsão de chuva para o município, apenas um céu com muitas nuvens. E vai esquentar, com temperaturas que variam entre mínima de 20 e máxima de 33 graus. Já os ventos serão fracos nesta sexta-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que entregam a nossa área de cobertura no estado do Rio de Janeiro. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 99. Hoje é sexta-feira e a nossa agenda cultural já começa com dicas do que fazer para comemorar o aniversário de Petrópolis, que é nesse sábado, dia 16 de março. O Clube Petropolitano recebe a feira Empreendedorismo 4.0. Com a presença de empresas locais, o evento é gratuito e reúne moda, artesanato, gastronomia e muita diversão para o público. No sábado, a feira acontece entre 9 da manhã e 9 da noite. No domingo, entre 10 da manhã e 8 da noite. E a rua que recebe o nome em homenagem a data do aniversário de Petrópolis vai realizar a famosa feira da rua 16 de março. A edição Parabéns Petrópolis contará com música ao vivo, atividades para toda a família, expositores de roupas, acessórios, decoração e artesanato. Ao longo de toda a rua, também vai ter cerveja geladinha e comidinhas deliciosas. A feira é pet-friendly, então já sabe, pode levar o cachorrinho para dar uma voltinha. Além disso, teremos a ação de adoção da Dogs Heaven. A rua fica fechada para o trânsito de carros e a feira acontece entre 10 da manhã e 5 horas da tarde. Nessa sexta-feira e nesse sábado para comemorar o Dia do Consumidor e o aniversário da cidade, as lojas da Rua Tereza prepararam ações especiais com descontos e distribuições de brindes. São eco-bags, velas, aromatizadas, aromatizadas, tiaras, regatas, descontos e muito mais. A maior feira de brechóis do estado do Rio de Janeiro volta para Petrópolis nesse fim de semana. Entre hoje e domingo, a feira acontece na Avenida Ipiranga, número 846, no centro de Petrópolis. E no domingo, a feira vai contar com a tradicional banda de forró Tribo de Gonzaga, às 2 horas da tarde e a entrada é de graça. Também nesse sábado, a Orquestra Filarmônica Metropolitana vai apresentar o espetáculo Sons pelas Mulheres. A apresentação, em celebração aos 181 anos do município, vai ocorrer no teatro mecanizado no Centro Cultural Quitandinha. Já no domingo, será apresentado o espetáculo Contos para Cultivar a Alegria, idealizado pela atriz Camila Costa. O projeto apresenta contos de tradição oral que reafirmam a alegria como princípio fundamental à vida humana. Nesse sábado, o Teatro Imperial recebe o espetáculo A Bela e a Fera, uma belíssima releitura de um dos maiores clássicos de todos os tempos, baseado no conto de domínio público francês que conta a história de amor entre uma linda jovem e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em uma fera. A apresentação acontece às 3 horas da tarde. Já às 8 horas da noite, é a vez de Elvis Experience, um concert tribute, que acontece no Teatro Imperial. O show traz aos palcos um espetáculo magnífico que conta a história de um dos maiores astros da música de todos os tempos através dos seus maiores sucessos. Já em Nova Friburgo, hoje acontece o espetáculo Todo o Tempo do Mundo, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Na peça, em um consultório de geriatria, duas pessoas se conhecem e a partir de diálogos ácidos e divertidos, o público é levado a refletir sobre a forma como o idoso é visto pela sociedade. O espetáculo acontece às 8 horas da noite. Também em Nova Friburgo, nesse sábado, às 7h30 da noite, o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura recebe o sarau multiartístico Fabulosas por mulheridades diversas. A apresentação conta com artistas de excelência da região e promete emocionar o público. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Teatro 1, uma hora antes do espetáculo. A apresentação é gratuita e com censura livre. E ainda em Nova Friburgo, acontece nesse sábado, no espaço ARP, a segunda edição da campanha de adoção de cães no município. Ao longo do dia, 27 cães, dentre filhotes e adultos, poderão ganhar um novo lar. Os interessados em adotar os pets devem apresentar documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, além da assinatura do termo de adoção responsável. E também vai ter feira de adoção em Teresópolis, nesse fim de semana. Amanhã, acontece mais uma edição da feira Adote um Amor, entre 9h da manhã e 2h da tarde, na Praça Baltazar da Silveira, da Matriz de Santa Tereza, na Várzea, conforme previsão do tempo. Na ocasião, serão colocados para adoção responsável, cães adultos castrados e filhotes com castração futura garantida. Agora, voltando para Petrópolis, no Texas, hoje é dia de Texas, o baile. Vai ter MCTH, Grupo Forma Certa e DJs Veriato e Jairo Banner. No sábado, vai ter Texas Circus com resenha do Diogão, DJ Lindão, DJ TH e DJ Veriato. Nos dois dias, a festa começa às 9h da noite e os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela plataforma Simpla. Já no Calçada da Fama, nesse sábado, vai ter a famosa festa do rap ao funk. A música fica por conta do Ale e DJ G Vibe. Os ingressos já podem ser garantidos pelo site simpla.com.br. E hoje é dia de Sexta do Pecado na Ecobeer. A sexta-feira, que já é tradicional em Taipava, vai ter muito pagode com o Grupo Puro Pecado. O evento começa às 10h da noite. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Gente, só tchau hoje e até segunda, viu? Tchau. Tchau. TVC, a TV. do Correio da Manhã. Tchau. Tchau.